A GTS está trazendo este ano para o público um novo descompactador de solos. Assis, fala para nós então desse descompactador. Bem, eu gostaria de convidar a todos que ainda não vieram nessa 18ª edição da Expo Direto com a Trijal, a vir e conferir esta novidade. Eu diria assim, é mais que uma novidade, é um produto que veio para criar uma nova história dentro da produtividade do agronegócio. O que a gente trouxe aqui para a Expo Direto? O Teros Fertil. O que é o Teros Fertil? O Teros Fertil é um equipamento que faz duas operações em uma só. Além de ele descompactar o solo, ele injeta cálcio através do sistema pneumático em profundidade. O que benefícios traz isso ao solo? Isso traz uma maior produtividade, um maior aprimoramento do sistema radicular das plantas e num contexto, ele segura, você muda a fertilidade, você melhora a tua fertilidade e o perfil do solo. Então, eu penso que quem ainda não veio para a Expo Direto, que venha conferir. Isso não é apenas um lançamento, isso é uma nova tendência e uma nova tecnologia. Mais uma vez, a GTS do Brasil trazendo ao agronegócio brasileiro e mundial esta novidade, mais equipamento com muita tecnologia. Se adapta para que produtores, para que regiões? Bem, ele é do médio ao grande produtor agora no início e depois ele entrará em faixas menores, para menores propriedades. Bem, eu também queria dizer assim, ó, venham visitar a Expo Direto. A Expo Direto este ano está repleta de novidades, todos esses anos que nós participamos nunca vi tanto público assim e eu creio que este ano o Brasil é o país do agro, as empresas brasileiras estão investindo em tecnologia e a GTS não deixou por menos. Trouxe muita tecnologia aqui à Expo Direto com a Trijal. Além das nossas carretas, Float Side é uma novidade, é uma máquina fantástica. Então venham conferir todas essas novidades no stand da GTS do Brasil. Perfeito, obrigada, Cis. De nada.